37 minutos, 6h37, vamos de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia. A gente já começa falando de um homem, né, que foi preso aí, na verdade conhecido nos meios policiais. Ele foi preso hoje por tráfico de drogas. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Isso mesmo, Ana, foi preso por tráfico de drogas. Ele que já estava sendo monitorado após denúncias anônimas para o telefone 190 da mercatância de drogas na região onde ele morava, ali no bairro Vila Aro. A força táxica passou a monitorar a residência desse suspeito, até que presenciou dois homens em uma moto saindo e o mesmo voltando para tentar adentrar na residência. Foi feito abordagem a esse trio, esses dois homens que estariam em uma moto e ao suspeito, conhecido como Flamengo. E com o Flamengo, eles encontraram uma quantia de dinheiro e com a dupla, uma certa quantia de macunha e craque. Ao ser indagado, a dupla disse que teria comprado com o Flamengo essa droga e que iria revendê-la. A dupla recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e o Flamengo foi questionado sobre a venda do entorpecente. O mesmo negou e disse que teria recebido o dinheiro dos suspeitos por conta de uma dívida. Mas ser questionado sobre o valor desse dinheiro, o mesmo não soube dar detalhes. Os policiais contaram o dinheiro, viram que tinham R$ 1.235 e perguntaram novamente qual era o valor que ele teria recebido. O mesmo não soube dar detalhes e então recebeu voz de prisão e foi feito uma busca na residência dele. Dentro da residência, Ana, os policiais encontraram um estojo escolar com uma certa quantia de maconha e em um quarto fechado, após ser aberto, os policiais encontraram uma pia ali com uma certa quantidade de cocaína escondidos debaixo dessa pia. O Flamengo, como é conhecido nos meios policiais, recebeu voz de prisão e também foi levado para a DEPAC, Delegacia de Porto Atendimento Comunitário, aonde prestou esclarecimento se lá o delegado plantonista reforçou a prisão, dando flagrante ao mesmo e a dupla que estaria com ele fazendo essa negociação de drogas no final da tarde de ontem, por volta de 5h50, Ana. Pois é, é um trabalho aí da polícia militar, né? Agora a gente segue ainda falando de tráfico de drogas, dessa vez no bairro Guanabara, Alfredo. Essa não foi a única prisão por tráfico, né, que nós falamos aí, não foi só esse caso que aconteceu, nós tivemos uma outra ocorrência por tráfico de drogas, Alfredo? Isso mesmo, Ana. Antes da prisão aí do Flamengo, a Força Tática, que fazia rondas pelo bairro Guanabara, encontrou ali um rapaz de 22 anos, que também, muito conhecido nos meios policiais pela venda de entorpecentes, que já teria sido preso pela Força Tática anteriormente por vender entorpecentes, acabou chamando a atenção dos militares ao ver a viatura da polícia correr para dentro de um comércio. Suspeitando da ação do suspeito, os policiais entraram nesse comércio, conseguiram fazer a abordagem do mesmo, escondido entre as côndolas desse mercadinho e próximo a esse rapaz ali, os policiais encontraram uma porção de craque. Pesado esse craque, deu ali ao todo 5 gramas. Com o homem, havia 15 reais em duas cédulas, uma de 10, uma de 5. O mesmo disse para os policiais que teria feito a entrega de um entorpecentes e recebido o valor de 15 reais, que fazia venda de paradinhas de drogas, craque e maconha, no valor de 5, 10, 15, 20 reais, e o mesmo recebeu voz de prisão. Foi levado para a DEPAC, foi prestado esclarecimentos para o delegado platonista e lá foi reforçado a prisão dele também por tráfico de drogas, aonde ficou à disposição da justiça. Crimes esse ano que são necessários ser combatidos, porque são nas bocas de fumo que são desencadeadas, eles são desaguados aos produtos furtados. A maioria dos furtos em Translagoas, 99% deles, são praticados por usuários de entorpecentes, principalmente dependentes de craque, que furtam os produtos para vender para receptadores, para conseguir o dinheiro para comprar o craque ou simplesmente para trocar por drogas. Muitos traficantes têm se negado a receber produtos furtados, como pagamentos, para fugir do crime de receptação, já que é fácil a polícia localizar esses produtos. E ficam com pouca quantidade de drogas para, se caso, ser preso, tentar ali escapar pela porta da frente da delegacia, assumindo o caso ali como dependente químico, como usuário. Mas a polícia sabe ali quem é o usuário, quem é o traficante, e tem feito esse enfrentamento ao tráfico de drogas. Tráfico de drogas esse ano, que infelizmente existe ainda em Translagoas, em grande escala, e fica levando cada vez mais pessoas para o vício. Pessoas essas que vão terminar furtando as residências e comércios para manter o vício em drogas e assim continuar dando dor de cabeça e prejuízo para os cidadãos de Benzana.